Olá a todos, doutor João Alfredo Kleiner, oftalmologista veterinário, e hoje demonstrarei a vocês uma técnica apresentada durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia e Anestesia Veterinária de Águas e Lindóia, de 2016. É uma técnica de facomulcificação com implante lente intraocular acrílica dobrável, feita através de um túnel escleral, onde não há necessidade de sutura no fim da cirurgia. Um procedimento que diminui muito a cicatrização da córnea, diminui o estigmatismo e também um grau de transparência muito melhor. O início da cirurgia é feito através de uma incisão na conjuntiva bulbar, a mais ou menos 2 mm do limbo. Então, uma região que é altamente vascularizada, é fundamental a utilização do cautério bipolar, como vocês estão vendo aqui, para a cautelização de todos os vasos presentes nessa região. A incisão auxiliar de 1 mm, utilização de azul de tripan com lidocaína e adrenalina. O azul de tripan ajuda na coloração da cápsula anterior. E aqui a tonalização escleral feita com a utilização de um bisturi de diamante de 3,2 mm. Vejo que o passo inicial da incisão é feito através de uma incisão na esclera, paralelo ao tecido escleral, indo em direção ao estroma corneano. Assim que apontar no estroma corneano, a ponta do bisturi é direcionada em direção à íris. Aqui utilizando-se o visco elástico dispersivo, para ajudar na mediria mecânica e também a proteção do endotélio corneano. A abertura da cápsula anterior com a utilização de uma agulha de insulina e ampliando essa incisão com uma tesoura de vanas. O início da cápsula hexis, que é a abertura central curvilínea contínua da cápsula anterior. Esse é um passo muito importante na cirurgia, deve ser feita da melhor maneira possível. Vejo que a cápsula anterior está bem corada devido à utilização do azul de tripan. O passo seguinte da cirurgia é a utilização de solução salina balanceada, injetada através de uma cânula de 27 gauges, abaixo da cápsula anterior. Então, a gente vai fazer uma clivagem da região cortical do núcleo e de sua cápsula do cristalino. Ou seja, vamos soltar o núcleo para poder manipular ele durante a cirurgia. Esse procedimento é chamado de hidrodissecção. Essa etapa da cirurgia deve ser feita com muito cuidado, muita cautela. A infusão do BSS deve ser lenta, pois aqui é a parte da cirurgia onde temos maior incidência de ruptura de cápsula posterior. Então, é um passo cirúrgico que deve ser feito da maneira melhor possível. Então, vejam aqui a injeção de BSS, o núcleo já solto e o início da cirurgia propriamente dita, da faca e musificação. Então, fazendo a fragmentação e a conquista dos fragmentos de catarata. Vejo que esse é um chopper que tem uma ponta afiada, que facilita muito a quebra do núcleo, a fragmentação do núcleo. Aqui já os passos finais da cirurgia, a aspiração das massas finais. A lente intraocular acrílica dobrável. É uma lente específica para cães, neste caso. E toda a lente tem a parte da frente e a parte de trás. Neste caso, quando temos o formato de 100 invertido, a parte, você olhando de frente a lente, a parte superior, a marcação superior, deve sempre estar à esquerda. Então, seria esta parte aqui. Então, esta aqui é a parte da frente da lente intraocular. Isso é muito importante no momento do implante, para você não implantar ela ao contrário. Então, acondicionando no cartucho próprio da lente, dobrando ela e colocando no injetor para ser feito o implante. Então, já colocamos o visco elástico dentro do injetor, isso é muito importante. Expandindo-se o saco capsular com o visco elástico, para você criar um espaço para o implante da lente. E aqui, a injeção da lente intraocular, bem vagarosamente, é um ato muito importante também, você ter um instrumento auxiliar, para justamente você orientar a lente intraocular em the bag, dentro do saco capsular. Evitando que ela abra o contrário também. Aqui, a irrigação e a aspiração de todo o visco elástico remanescente, utilizado durante a cirurgia. Colocando um pouco de líquido no espaço estromal, no estroma corneano, para você ter um selamento da ferida cirúrgica. E aqui, a utilização do cautério bipolar, para justamente aproximar a conjuntiva. Então, você aciona o cautério, fazendo pequenos pinçamentos na conjuntiva bulbar e causando um bom selamento. Então, não há necessidade de pontos. Ali, demonstrando um edema na região da incisão auxiliar também. Esse edema é feito com a mesma cânula que você faz aí de dissecção, justamente para ter um selamento da ferida cirúrgica. Tanto aqui, quanto aqui na tonalização escleral. Esse é o aspecto final, pós-operatório. E aqui, 30 dias após a cirurgia realizada, veja que temos um discreto edema e opacidade corneana na região da incisão principal. Que com a utilização de mais uns dias de corticoide, o grau de transparência é bem melhor do que está apresentado aqui. Não existe a presença de pontos. Vejam que não temos uma deformidade da córnea. O astigmatismo residual é mínimo. E a lente intraocular bem centralizada, bem posicionada. Existem alguns pontos de opacidade periférica capsular, que é muito comum nos cães e na maioria dos animais. Mas isso não está no eixo visual, então não atrapalha a visão. Então, uma técnica muito interessante. Dá para ser utilizada para as pessoas que já fazem facomulsificação. E o único instrumento adicional que vocês têm que ter é um cautério bipolar, que todos os aparelhos de facomulsificação têm entrada para esse cautério bipolar. Aqui, aproveitando para convidar vocês a conhecer o meu site, vetweb.com.br. E também lançamos esse ano um atlas, que está disponível no endereço vetiatlas.com. Que temos vários colaboradores e é um atlas que você paga somente uma vez e ele está sendo atualizado constantemente. Então, vejam, essa aqui é a interface inicial da página do Atlas. Você tem a apresentação do Atlas, uma descrição do Atlas, o que vocês vão encontrar. E assim que você acessa com seu login e senha, você tem acesso, na primeira página, às fotos mais recentes disponíveis. Então, todas as fotos são autoexplicativas, com descrição bem detalhada da patologia, com demonstração de setas, onde estão as lesões e sugestão também de tratamento. Aí tem uma barra de procura aqui também, você pode digitar a palavra que você quiser, por exemplo, catarata. E todas as fotos que possuem a palavra catarata vão aparecer aqui na tela para você se orientar melhor e pesquisar melhor. Existem as categorias, separado por categorias também, então, olhos de diferentes animais, cães, equinos, felinos e animais selvagens. Então, está à disposição de vocês esse material muito bom e muito completo para o preparamento e a facilitar o diagnóstico do dia a dia da oftalmologia veterinária a vocês. Muito obrigado pela atenção e espero vê-los numa oportunidade em breve. Um grande abraço a todos.